A Honda, que até eu tenho que fazer mais um gancho nisso aí que a gente tá falando, que você tava falando, eu tava pensando, eu quero só ver o que a Honda vai fazer se o Pou Espargaró não andar bem com essa moto. Sim, exatamente. Não, a Bota, né? Vai ser mais um ano de retrocesso pra... Vai ser mais um ano de retrocesso. Então, eu tô muito curioso em ver qual vai ser o caminho que a Honda vai tomar caso o Pou não desenvolva, não tenha bons resultados com essa moto. Que é o que tudo indica, é mais do que normal, porque ele vai estar começando a andar na moto, entendeu? É mais do que compreensível, mas esse tipo de coisa que a Honda faz que eu não entendo. É sabido, a gente sabe, acabando de falar, o Doc já falou aqui no programa, que tem mais conhecimento técnico que a gente, infinitamente mais, que o Marx não vai voltar. E se voltar, não vai ser a médio prazo, a curto prazo. Não, e não vai ser com o nível que ele tava, né? Exatamente, até eu separei uma declaração do Pernet, o Pernet é um falastrão do MotoGP, não sei se vocês conhecem, ele falou assim, o Marx não contou tudo a Honda. Sua placa não dobrou a abrir uma janela, mas sim treinando de motocicleta. Claro, é o que ele falou aqui. Mas é verdade. E eu acho que ele tá... A gente sabe disso. É, eu não sabia, por exemplo, essa aí eu não... Não, mas a gente sabe que não tem... Não, não, a gente sabe que não é uma janela. A gente sabe que não é uma janela. Agora, treinando de moto, essa, pra mim... E foi, foi treinando de moto, lembra aquele treino que ele tentou fazer? Lá? Ah, tá, 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 sim. Mas será que foi naquele treino? Não foi ou não foi naquele, Pablito? Eu acho que deve ser, se foi, foi no meio da semana, Pablito. É, pode ser. Porque naquele, o que aconteceu? Ele deu uma entrevista dizendo que ele sentiu dor e resolveu parar. Aí foi uns três dias depois que ele... É, eu não lembro se ele treinou durante a semana, não acompanhei. Porque essa desculpa da janela veio depois, Pabllo. Ela veio, tipo, umas duas semanas depois. Então, pode ser que isso tenha acontecido. Né? Cara, é um... É estranho isso, porque até eu tava acompanhando a parceria da Repsol Honda, é uma parceria super vencedora, né? Então, eles ganharam 25 títulos mundiais. Caraca, imagina, é uma coisa absurda isso. Não tem nem como equiparar com outra equipe. Então, eu acho que eu não consigo entender essa gestão que a Honda faz. Eu acho que ela devia olhar um pouquinho pra trás e ver o que é Suzuki, pegar a Suzuki, de exemplo, por exemplo. Uma equipe enxuta, uma equipe com bem menos potencial técnico, mas, enfim, que trabalha coisa, que trabalha junta, que trabalha em prol, entendeu? Isso aí eu acho que é a coisa mais importante. Com certeza. Você ter um time que seja coeso e que seja fechado naquele objetivo. Exato. Porque quando você tem dois pilotos de ponta ali, que ficam um brigando pra um lado, um brigando pro outro, cara, é uma coisa difícil você caminhar com a equipe. É. A gente vê isso, cara, isso não é tão... Não é falado, mas a gente vê isso na Yamaha de fábrica. Sim. Eu ia falar isso agora. A gente vê Rossi e Vinhales puxando cada um pro lado. Não vai ser diferente sendo, tá, Doc? Não pode ser. É, porque com o Guardararo e... É, não vai ser diferente, cara. Não vai ser diferente. Mas e Rossi e Morbidelli na Petronas? Eu acho que o relacionamento é outro e o momento de carreira também sejam outros. Exato. É, é verdade. E aí talvez o ego do Rossi numa Yamaha de fábrica seja diferente do ego dele na Petronas, no final de carreira. E eu acho que o Rossi vai ser escada pro Morbidelli, né? Eu também acho. Ele vai alavancar ainda mais a performance do Morbidelli. Na verdade, o Rossi tem um relacionamento com o Morbidelli desde a adolescência dele. Então ele tem um problema familiar, ou... Ele chegou a morar na casa do Rossi, pra quem não sabe, o Morbidelli, entendeu? E aí Obrigado.